Oi pessoal, ter um animal de estimação é muito gratificante, porém tem alguns que os preços assustam. Os animais de estimação são sem dúvida grandes companheiros para nós, porém para algumas pessoas ele não precisa somente ser bonito, tem que ser caro também. Sabemos que encontra um cão da raça barato hoje, por exemplo, é algo bem difícil, pois tem cada um mais caro do que outro. Veja nesse vídeo 5 animais de estimação que custa uma grande fortuna. No número 1 temos o Ashira Cat, esse é um gato híbrido, resultado de uma mistura de leopardo asiático, cerval, africano e um gato doméstico. Ele vive até 25 anos e tem uma personalidade tranquila, ele tem o padrão de cor de um leopardo e quanto mais se aproxima da coloração real, mais caro é o gato, podendo chegar até 125 mil dólares. No número 2 temos o Jabari Dog, um cachorro híbrido criado em 2009 tomou o título de mais caro do mundo. Esse cachorro pode chegar a ter de 5 a 7 quilos. O preço de um cachorro de pequeno porte pode custar 9 mil dólares. Do número 3 temos a Piton de Albino Bola de Lavanda. A Piton é a cobra mais popular e essa é a mais rara e cara delas. Foi vista pela primeira vez em 2003 e chamou atenção por suas marcas serem cor de lavanda e não brancas como uma cobra albino deveria ser. Chegam até 6 metros e precisam de muito espaço e necessitam ser alimentadas regularmente. Podem custar 20 mil dólares. No número 4 temos o Cão de Crista Chinês. Conhecido como o cachorro mais feio do mundo, foi criado por Manipulação de Gene em 2009. Chega a 33 centímetros de altura e 5 quilos de peso. E por causa de sua pelagem praticamente inexistente, não pode ficar exposto ao sol por um longo período. Custa um valor de 5 mil dólares. No número 5 temos a Aruana Platina. Esse raríssimo peixe tem 40 centímetros e é muito difícil de ver por aí. Ele também é carnívoro e só se dá bem com peixes semis agressivos e que sejam mais ou menos do seu tamanho. Isso porque ele come um ratinho em uma bocada. Se você acha ele bonito e quiser ter um dele, ele custa em média 80 mil dólares. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal e tchau. E esse foi o vídeo de hoje.